Passa ou Repassa O último programa que eles tiveram aqui O programa não terminou Aí eles conversaram com a gente A gente quer fazer a decisão, quer voltar Então vamos apresentar o time azul Olha só quem está no time azul Tem o Adriano O famoso Constantino Jaime, o Nicolas A Marcelina na vitória E o Rafael Palillo Henrique Do lado amarelo Nós temos o Mário O famoso Gustavo O Cirilo, o famoso Jean Paulo A Alicia, a famosa Fernanda E a Graça, a famosa Márcia Muito bem Para quem você vai torcer e escolha o seu time Equipe amarela ou equipe azul Passa ou repassa muito animado hoje Muito bom, ao vivo para todo o Brasil Deixa eu ver quem vai começar Ô Cirilo, vem aqui comigo Cirilo Eu quero que você mande um abraço logo Para começar, para o estado de Goiás Tem um cara que é o maior divulgador do SBT Lá que é o Yale Olha para aquela câmera ali Manda um abraço para o Yale Que ele pediu para mim E aí Yale Um abração bem apretado para você Aê Olhou para a câmera errada Olha para aquela agora Para uma ali Vai para uma Então Dois abrações para você Yale Aê garoto Quem vai começar o Mário Vem para cá o Mário Primeira prova é a prova do Tatu Muito bem Prova do Tatu Mário, como você foi na última vez Que participou aqui? Foi bem na prova ou não? Ah, o time amarelo Foi muito bem, né? Foi muito bem Ninguém levou torta Sim, 16 a 0 Quero ver agora Sim, no Tatu foi muito bom Deixa eu ver o que que vem aí Põe a venda nele, Bruna, por favor Deixa eu ver só O que que vem O que que vem Pronto Colocou a venda Não pode enxergar nada, hein? Não, não estou enxergando nada Nada? Está escurinho? Sim, sim Muito bem Prova do Tatu Vamos ver o que vem para ele Na prova do Tatu Pode o trazer Nossa, tem um fio aqui Tira o fio Pronto Tira o que? Certo? Isso aí é o aplique da Diana Vai lá Atenção, o tempo no vídeo é um minuto, hein, Magro? Um minuto Fechou, fechou Ô, Magro Antes de começar o programa O que que é aquele? De novo Não tiraram aquele negócio da semana passada lá? Está desde a semana passada aquilo ou não? Não Aquela, aquela oca de... Aquela... Celso Oi A gente tem uma novidade É uma novidade? Tiramos Tiramos o kart E colocamos uma outra coisa Tinha o kart semana passada Agora tem outra coisa nessa tenda Nessa tenda Vale uma grana Vale uma grana Muito dinheiro Opa! Muito dinheiro Quero só ver o que que é Estou curioso já Põe aí, põe aí Levanta o pezinho Atenção Um minuto Valendo! O que é isso? É... Caramba Rápido, rápido O que é? O pregador? Não, não é Chupeta Chupeta Pronto, acertou primeiro 48 segundos O que é isso agora? É... Vou acertar Não sei Clips É... Como é? Broche É... Passa, passa, passa Passou agora o próximo agora Ih... O que será isso, hein? É... O que será isso agora? Almofada Não É... Asco Pantufa Não É... Passa, passa, passa Passou também Ah, vai acertar Vai acertar É... Borracha É pneu Não, 15 segundos Não É... Roupa Colete Não 10 segundos Tem mais um Passa Boia, boia Não, não é Não é boia Passa, passa Passou 3 segundos Demorou Demorou O que é isso? Barul Quanto? Uh... Time amarelo hoje Veio pra perder Difícil Quem vai agora do time azul? Quem vem do time azul? E aí, Salsão? Aí Aqui, ó Muito bem Da outra vez eu não fui muito bem na comida Vou tentar o tato agora Vamos tentar o tato Vamos lá Beleza Bacana Sei que essa voz vai trabalhar em rádio Ou vai ser, louco Vai ser apresentador de televisão, hein? É, apresentador de televisão Eu acho que é melhor, né? Você tem uma voz forte Uma voz potente Apresentador é legal Aliás, não só A voz tá forte, hein? Mas tem que ser de um programa igual o teu, né? Que é da hora Porque tem uns que, pelo amor de Deus Muito obrigado Obrigado Já ganhou ponto Eu já daria ponto pra você no placar agora Pronto, tempo no vídeo Um minuto magro Olha lá Deixa eu ver isso Valendo Pronto O que é isso? É bolinha de piscina de bolinha Piscina de bolinha Não É, bola de tênis Bola de tênis Acertou primeiro Muito bem Agora o que é isso? Põe o pé Agora 48 É, cabide Não, cabide Não é cabide É, opa O que é isso? É, passa, passa Passou, passou Próximo O que é isso agora? Põe o pé É isso 33 É Tijolo Tijolo Muito bem Acertou o segundo Põe mais um agora Ah, não vai acertar nunca Nunca ele vai acertar isso Elástico É o que? Elástico Não É, passa Passou Põe mais um agora Põe mais um O que é isso agora? É 15, 14 3 É, carimbo Carimbo Acertou mais um carimbo Volta um agora Volta isso O que é isso? 9, 8 7 segundos É Ah, pepino Não sei, caralho Ah Volinha de vidão, né? Pepino Ah, é Isso daí eu não ia aceitar, né? Forma de gelo Aí é sacanagem Onde você viu o pepino aí? Não, é que eu falei qualquer coisa Que eu ganhei na cabeça Beleza Mas mandei bem, né? Ganhou Ponto para a equipe azul Ponto Mandou bem Mandou bem Ele é ponto Ponto Vem agora, vem agora Que é a Graça Graça Vou eu, vou eu Pronto do paladar agora Graça Senta aqui Graça pronto Ai, meu Deus Nossa Senhora Você deve provar muita comida Quando trabalha na casa das pessoas, né? Oh, mas eu gosto Abre a geladeira de madrugada Ah, com certeza, não é mesmo? Ai, Celso Deixa eu pedir uma licencia aqui da Graça Para mandar um beijão Para o povo do Nordeste Povo maravilhoso Povo querido Olha, um povo guerreiro Um povo que me inspirou Fazer essa personagem Que me deu tanta alegria, né? Então, beijão Para todo mundo do Nordeste Povo lindo de morrer Muito bem Beleza Vamos lá Põe agora a venda nela Aproveitando para mandar um beijo Um abraço carinhoso A todo mundo aí da Bahia, né? Salvador Que sempre recebe a gente bem O Beratu Mandar um beijo carinhoso aí Vamos lá Ao Norte também, pessoal lá de Manaus Alô Tem Norte também Pessoal sensacional Vamos lá Pronto Deixa eu ver o que tem aqui Se ela vai acertar ou errar Hoje a competição É a decisão daquele programa Que não terminou De carrossel Olha o que tem aqui Deixa eu ver se ela vai acertar isso aqui É difícil Muito difícil Esse aqui já é fácil Fácil Moleza Esse também é muito fácil Vai acertar Eu acho que vai acertar Esse aqui já é mais difícil Já é difícil E esse aqui, claro Colocou na boca Falou o que é Eu acho que é moleza Tempo no vídeo Prova do paladar Olha lá Um minutinho Atenção graça Valendo o ponto, hein? Vai, vai Valendo O que é isso? Batata doce Não Quer mais? Inhame Mandioquinha Mandioquinha Acertou agora Agora esse aqui Será que ela vai acertar? Abre a boca Está no garfo O que é isso? Mexerica Mexerica Acertou mais uma Falei Agora esse aqui Morde Morde um pedacinho Morde Salame Salame Ela acertou mais uma boa Falei Isso aqui ela vai errar Agora Vai errar Vai errar Vai errar O que é isso? O que é isso? Bolo Bolo do que? Torta Bolo de chocolate Bolo de banana Maçã Mamão Como que é? Manda, manda O que é mais? Ai de fubá De milho De milho De milho Não é? Esse aqui agora Vai o último Vai vai Arroz Arroz Acertou tudo Acertou cinco Acertou tudo Que coisa Eu tô cheio de arroz Tô cheio de arroz Já tá Não sei aonde Gente Ai 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 Virou arroz doce Obrigado Paulinho Ó Ih Jaime Ih Jaime Opa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ô Jaime Eu te vi no programa Da Eliana Mas você é Extremamente talentoso É obrigado Celso Você toca teclado Piano Toca violão É tudo de ouvido Na verdade né Não toco profissionalmente Você aprendeu sozinho Autodidata assim Sim sim Meu pai me ajuda né Porque meu pai é violonista Tanto é que ele já tocou A gente já tocou aqui no seu programa Aí meu pai me ajuda Que legal Agora Você viu Ele soltou na voz Solta Faz uma capela De uma música aí Opa Bom Eu queria aproveitar Que a oportunidade Falar que agora Às dez horas da manhã Eu lancei meu clipe no Youtube Da minha música autoral Chama Hashtag todo seu Se vocês quiserem ver Tá lá no Youtube Hashtag todo seu Nicolás Torres E posso cantar um pedacinho dela? Pode A vontade Vamos lá Fica de pé Fica de pé Claro Isso Canta o refrão Pronto O refrão Aprendi a amar Hoje o mundo leu Pra sempre assim Hashtag todo seu Aprendi a amar Hoje o mundo leu Pra sempre assim Hashtag todo seu Aê Ei Meu amor Eu sou Hashtag Todo seu Janaína É Janaína ou Janaína? Janaína Janaína é Meire Ela vem aqui no programa Eu sou todo seu É minha fã Da internet Ela vem no programa Tem que trazer essa galera É mesmo que eu gosto deles Vamos lá Tá preparado? Show de bola É só colocar a hashtag Todo seu Que encontra o seu clipe no YouTube Não é isso? Isso Muito bem Vamos tempo no vídeo Um minuto Agora ele tem que acertar Cinco pra empatar Menos ele perde Vamos ver o que vem Para o senhor Jaime O que ele vai provar aqui Deixa eu ver Nossa Quanta coisa Ave Maria Vai acertar Tá fácil Tá fácil Fácil Pode empatar Tá fácil Fácil Tira aqui Muita moleza Vai acertar Vai acertar Vai acertar Vai acertar Vai errar Não Aqui vai errar Vai isso não Vai errar Vai errar E aqui Vai acertar Vai Quero ver Tempo no vídeo Atenção Tem que acertar cinco Pra empatar Valendo O que é isso? Tá atrapalha Isso acertou primeiro Agora o segundo Agora é esse aqui Agora é esse aqui Abre a boca Abre a boca O que é isso? O que é isso? É manjaio Não Pudim 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 Muito bem Agora vai Agora é esse aqui Vai abre a boca Esse aqui O que é isso aqui? Agora é o terceiro Esse aqui Tomate Não Não É goiaba Goiaba acertou Muito bem Agora é esse aqui Agora é esse aqui Vai 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 O que é isso? Ah Mousse de chocolate Mousse de chocolate Agora é o último Agora é o último O que é isso aqui? Vai 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 acertar Emparta Macarrão 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 Cinco A cinco Cinquenta pontos Para cada equipe Muito Bem Muito bem Olha só esse pudim Vou dar pra auditória Esse pudim aqui Quem quer pudim? Quem quer? Quem quer pudim? Pudim A senhora quer pudim? Come Pronto Pode comer pudim Pudim é bom demais Um pudimzinho Pronto Isso pode levar Quem vem agora equipe? Alícia Alícia Tudo bem Alícia? Tudo bem Celso E aí? Prazer recebê-la aqui Igual Para cada dia mais bonita Obrigada Põe a venda nela Vamos ver a prova do Tato agora Tato Time amarelo Prova do Tato Hoje carrossel aqui no programa Ai senhor Quem vai levar melhor? Quem vai vencer? O amarelo né? Por favor Se você acha que o time azul vai ganhar O time azul você manda o número 1 para 44944 É de graça Não paga nada Se você acha que o time amarelo vai vencer Aí você manda o número 2 44944 Daqui a pouco dou o placar nacional É de graça Que muita gente já tá mandando Olha lá Muita gente mandando Não paga nada Manda aí Obrigado pela participação Primeiro tá aqui Atenção Tempo no vídeo Atenção Valendo O que é isso? Bola Bola acertou primeiro Mas também Olha a beleza né Agora Isso o que é? É cinto Sim tu acertou o segundo Não tá vendo nada? Não O que é isso? Carrinho Não É... Ai cação O que é isso Deus? É... Ah passa Passou? Ah é tão fácil E esse agora? O que é isso? É... Meu Deus Putz grila É moleza também É fácil Cano É um cano Acertou Agora esse 24 segundos 23 É... Pau Não Meu Deus Rodo Não Vassoura Martelo Martelo Muito bem Bota aquele que ela não acertou Olha lá É... 9 Sei lá É vassoura Que que eles botam Patins Patins Acertou tudo Caramba Acertou o Paulo Nascido Patins Cano e Martelo Acertou o 5 Pus Ô Magrão O pessoal tá vindo participar Às vezes aqui Tá pegando a manha Tão pegando bons no jogo Esse pessoal usa demais Vale a pena Trazer o carrossel Tá vendo só Muito bem Quem tá agora É a Marcelina 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 põe a venda Marcelina Cê tá danada Ai meu Deus Porque acertaram o 5 Marcelina Quero ver Quero ver Tá bom Deixa eu ver o que vem aí Vou dar o meu melhor Né Vamos ver Deixa eu ver isso aqui Vamos ver Ó Não sei hein Não sei Primeiro da outra Foi muito fácil Levanta o pezinho Atenção Tempo no vídeo Valendo O que é isso? É chapéu Chapéu acertou Primeiro muito bem Agora o segundo 54 segundos O que é isso? Olha lá O que é? Prego É... Cotonete Não É... Passa Passou Passou o segundo Ih caramba Olha o tamanho disso É gigante Gente O que é isso? É isso É grande É muito grande Baixa o pé Que ele é grande Bem grande Aonde? Vai não Mais embaixo Mais aqui Aqui Aí? Aqui Põe o pé pra cá É grande É grande Não sabe Não sei Passou Ai meu Deus Traz mais um 25 24 23 E isso o que é? Isso é... Madeira Não, não é madeira Ai meu Deus Eu não sei Passa de novo Passa, passa 14 13 12 O que é isso? Isso Ai É... Pincel Aquele rolo Assim Acertou Volta Volta o segundo Agora 4 3 2 1 Parou Acertou 2 Ponto Para a equipe amarela Sim O pé acertou Acertou 2 A equipe aniversária Acertou 5 A equipe amarela Faz mais 50 pontos A competição está empatada 100 pontos Para cada equipe 100 pontos Para cada equipe Quem vem agora? Cirilo Oi Querido Cirilo Tudo bem Cirilo? Tudo ótimo Tudo bacana Bem legal Eu vi seu papai falando com você Na Iliana também Mandou um depoimento legal A sua mamãe Você é um menino muito especial Obrigada Você é um menino muito gente boa Valeu Quero ver você fazer sucesso sempre Estou torcendo aqui por você Tá bom? Obrigada Igualmente Beleza Obrigado Põe lá o... Põe a venda nele Vamos ver se Cirilo vai fazer a prova Daqui a pouco tem... Daqui a pouco tem... Biel no programa Olha a mulherada O Biel é bonito? É bonito? A barriguinha dele é bonita? Ai meu Deus do céu Deixa eu ver o que o Cirilo vai comer hoje aqui Ah muito bem Olha lá Tem... Tem muita coisa legal hein Tem aqui Hum... Que legal hein Ah não vai acertar Aqui vai acertar Deve comer sempre Vai acertar Vai errar Vai errar Vai acertar E aqui ele vai errar Vai errar feio Tá pronto Cirilo? Tô Atenção Tempo no vídeo de um minuto Vamos começar com esse aqui Deve tá frio Atenção Vamos lá Cirilo O que é isso aqui? Olha lá Abre a boca O que é isso? Frango desciado Frango Carne moída Carne moída Muito bem Vai Agora esse aqui O segundo Nossa senhora Vai Não foi ainda Não desceu a carne Esse o que é? Pera Maçã Não Mamão Não Melancia Não Não come fruta né? Agora esse aqui Esse aqui Agora esse Esse Vai O que é? Tiago Vagem Vagem Muito bem Agora abre a boca Abre a boca O que é isso aqui? Agora esse aqui Esse aqui que ele tá provando É balinha de goma Balinha de goma Muito bem Agora O último é esse aqui Esse aqui ele vai odiar Vai odiar Vai Vai O que é isso? Que nojo Isso Tira Pera Pera aí Deixa Cerilo Não Não tira não Pera aí Deixa aí Cerilo Abre a boca Abre a boca Abre a boca Cerilo Abre a boca Gente você acerta Esse aqui O que é isso aqui? O que é Cerilo? O que é isso? Vai tirar a venda dele Tira a venda dele O que é isso? É ruim Não é possível Não é possível Que é tão É fios de ovos Deixa eu ver isso aqui Fios de ovos Manga Cheio de ovo Quer mais? Não Obrigado Mais Mais Olha como que é a opinião De um artista Desa Quer ver? Ninguém vai querer Quem quer fios de ovos? Ninguém quer Quem quer malinha de goma? Vou dar pro lado amarelo Eu adoro fio de ovos Você adora? É um doce português Que o Firmino que me ensinou É português Você gosta? É muito bom Pode mandar Pode mandar Mas esse é docinho? É bom Então toma aqui a jujubinha aqui É gostoso Dá um fio de ovos pra ela Pronto Fio de ovos Leva lá pra Graça Ô Graça Vê se tá bom Ou se o Cirilo é invocado Com isso aqui Vê Vê se tá bom Ela não cuspiu aqui não Não Eu hein Vamos ver É uma delícia Uma delícia Muito bem Quem vem agora? Quem vem? Quem vem agora? O Rafael Muito bem, Rafael Ai, ai Eu me divirto Me divirto Tudo bem? Tudo ótimo A do paladar Quantos o Cirilo acertou? Acertou três Acertou carne moída Vagem e a vara de goma Vamos ver agora Daqui a pouco tem Biel Você não pode perder Cadê a vassoura? Vem tia Vem tia Vem Música pra tia Vem Quem tá lá? O Barberi hoje Varre tia Varre tia Varre tia Varre Vai barrendo Vai barrendo Vai barrendo tia Isso Vai barrendo Aí Leva a Jujuba também Isso Pronto Obrigado tia Obrigado Muito bem Olha hoje Tem uma história Muito legal Deixa eu ver primeiro Se eles vão marcar pontos Esse aqui Azul vai marcar pontos Traz aqui Paulinho Eu já vou falar da história Que vai ter hoje aqui Que é uma coisa Incrível Incrível Aliás tem a ver com Tá aqui ó Tem a ver Muito bem Obrigado Deixa eu ver o que tem aqui Agora pro time azul Tem fácil Depois moleza Fácil Mais ou menos E mais ou menos Esse aqui eu não acertaria Eu não sei o nome desse aqui ó Desse aqui eu não sei o nome Não sei Preparado Rafael? Bora Bora lá Tempo no vídeo Uma grão Um minuto Atenção Primeiro é esse Valendo O que é isso? O que é isso? Não Tem ferraba Não 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 tem Passa Passou Agora esse aqui O que é isso? É fruta É uma fruta É uma fruta É manga Não É bacaxi Agora esse aqui Próximo agora Esse aqui Esse aqui Esse aqui agora Vai Morde Morde Atenção O que é isso? Acabou Acabou o tempo Acabou Quantos ele fez? Dois? Ponto para a equipe amarela Aponto Esse é bom Quem quer Carolina? Quem quer Carolina? Acabei de comer um docinho Chamado Carolina Essa semana no Facebook Bombou uma história De uma mãe De uma mãe Que vai para a brigadeiro Estação brigadeiro do metrô ali Ela vai vender brigadeiros Esses brigadeiros aqui Ela vai vender esses brigadeiros Para sustentar sua família Por que que ela veio se arriscar em São Paulo? Eles moravam no interior E a casa foi assaltada Roubaram tudo E eles vieram tentar vir em São Paulo Olha só Ela vendendo brigadeiros na rua Para sustentar a família Isso virou uma comoção no Facebook Nessa semana Ela colocou a página no Facebook As pessoas começaram a curtir E virou realmente uma comoção Nós fomos atrás dessa história Você não imagina os detalhes dessa história Você não imagina o que essa família O que esse pai E essa mãe Estão fazendo para sobreviver Nós ficamos tocados com essa história Dessa mãe que vende brigadeiros na rua E ela colocou o nome de Brigadeiros da Brigadeiro Olha só a imagem dela Extremamente emocionada Você vai conhecer a história dela em detalhes Eu garanto para você Que Domingo Legal já mudou a vida de muita gente Já mudou a vida de muita gente Já transformou a vida de muita gente E hoje Essa família Esse casal sofrido Que luta para sustentar Essas duas crianças Que não tem vergonha de ir para a rua De fazer o docinho De vender na rua De insistir para que as pessoas comprem Para sustentar E levar uma comidinha para casa Hoje A vida desse casal será transformada Aqui no Domingo Legal E eu digo para você Que a história comoveu tanta gente Que hoje tem muitos parceiros E muitas surpresas Você vai se emocionar E essa história serve de inspiração De inspiração para você Que está passando por um momento difícil Ou até você que já venceu na vida Você vai ver Você vai se ver nessa história Eu tenho certeza Assista Vale a pena Essa história Porque nós vamos mudar a vida De mais uma família Hoje Aqui no Domingo Legal Não perca Sensacional Muito bacana E vai ter a participação Do meu amigo Bertolazzi Do Cozinha Sob Pressão Vai vir aqui participar com a gente também Vai ser muito legal Não perca Quem vem agora Duplas Prova do Tato Põe mais uma cadeirinha para mim aqui Arruma essa cadeirinha aqui para mim Bruna por favor Isso Paulinho Obrigado Pronto Põe as duas aí Quem vem duplas agora É o Mário Senhor Constantinópolis Como que é o sobrenome O nome dele É Constantino Antônio Atanassopoulos Mas ninguém sabe o seu nome assim Nome grego Constantino Antônio Atanassopoulos Meu Deus do céu Põe aí o Vendor dos Dois Falando nisso Essa semana nós fomos para os Emirados Árabes Fazer uma matéria muito legal para você Nunca vi um lugar tão quente como aquele Mas lugar lindo Do deserto Que serve também de inspiração para a gente Eu cheguei no Brasil Comecei a ver as árvores O verde nascendo em qualquer lugar Lá não Lá no deserto O avião só tinha areia Eu falei Meu Deus do céu 15 horas de voo Fizemos uma matéria muito legal para você Você vai conhecer O parque da Ferrari E vai conhecer também A mansão De 80 milhões de reais Você não pode perder Nos próximos programas Aqui no Domingo Legal Quem vai Pronto? Para os dois? Pronto Prontos Pezinhos no alto É o louco bicho O louco bicho Atenção Vá Leno O que é isso que fala a primeira vez? Cabide Não Não Prato Prato Não É tampa Ternopanela Não É negócio de vaso Negócio de vaso Ponto Para a equipe amarela Ponto Ponto Para a equipe amarela Mais 50 pontos Eu não vi Eu não vi o cabo Eu não vi Se eu tivesse visto o cabo Você não via nada É não Você não sentiu o cabo É não sentiu o cabo É Não Aí não né Não Não Aí ficou meio estranho É Desculpa aí Essa molecada Meia graça Olha Olha Compitir com o gordinho É fogo né É Agora não é mais gordinho Não Agora não é Tá ficando fortinho Olha lá Olha lá Olha aí moleque Ô seu Celso Tá ficando um piteuzinho Tá ficando Não Você que acha Eu não Mas tá pequeno ainda Pra mim piteuzinho Aqui é você graça Graça Olha Ô seu Celso Depois nós conversamos Tá fechado Põe a venda bonitinho Ai ai Prova do Parada Agora duplas Vamos ver o que vem aí Será a comida Que os dois vão provar O Magrão Aquela tenda que tá lá no fundo Lá Preta Tem a ver com A história da família do Brigadeiro Tem a ver não Talvez Talvez Pode ser Talvez Muito bem Obrigado Magrão Foi muito Ajudou muito Ah isso é moleza Isso é fácil Vão acertar no ato Quando eu falar já Fechem a boca hein Atenção Um dois três Vai Primeiro que falar mesmo O que é isso Ponto para a equipe amarela Ponto Demorou 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 Isso é bom também hein Isso é bom também hein Isso é bom também Quem quer doce de abóbora Quem quer doce de abóbora Lá que lá quer mais Vai Pegou ou caiu Prova do tato Agora duplas Quem vem pra cá agora Vem a Lícia Vem a Marcelino Hoje tá tendo aqui a competição do Carrossel Porque eles participaram do programa E não teve a final Hoje vai ter final Vamos ver quem vai levar a melhor hoje Na semana que eles participaram Teve uma equipe que deu 16 tortadas E a outra não deu nenhuma Será que isso vai se repetir hoje? Parece realmente que a equipe amarela É superior à equipe azul Parece Parece Não ô Celso Doce de abóbora é tenso hein Doce de abóbora Você não gosta? Não Eu adoro doce de abóbora Eu adoro Eu gosto de canjica Canjica também é bom Canjica Aliás Não tem coisa que eu não coma Tudo Tudo Ah é pra Ah olha a galera do amarelo lá fazendo o ola Olha lá Olha lá Programa ao vivo fazendo o ola Olha lá que legal Vai faz ola Legal hein Pronto Pezinho no alto Atenção Quando eu afitar para debaixar o pezinho Tá muito Isso Atenção Valendo O que é isso? Algo não Ponto para a equipe azul Ai ai Nossa Todo mundo de lado Quem vem agora Prova do paladar dupla Ô Diana Vem aqui Diana Vem aqui Diana A telespectador Ela tá mais bonita Ela fez alguma coisa Não close Fecha nela Fernandinho Close nela Você tá mais bonita Você tá mais bonita Diana Você fez plástica O que que você fez botox Você fez É Lift Colocou fio de ouro Você Tá mais bonita Tá bonita Olha O que que você fez Tá diferente Olha só Diana Hum Você tá quase tão bonita Quanto a Bruna Quase Isso aqui é muito bom Eu sei fazer Eu sei fazer desse aqui Sensacional Muito bom Pronto Atenção Valendo O que é isso? Bolinho de chuva Bom do parede O caju Cirilo Você não come nada Como sim? O que que você come na sua casa? Eu como bastante coisa Só que eu demoro Pra perceber o que é Você não come frutas Você come frutas? Bastante Bastante? Aham Muito bem Então tá bom Ponto para a equipe azul Tem 200 pontos a equipe azul 250 pontos a equipe amarela Nesse momento a equipe azul Pode empatar Será que a equipe azul Vai conseguir empatar agora O jogo? Muito bem Quem vem agora? Vem o Mário E vem o Constantinopoulos Os Trolopoplos Vamos lá Agora eu acerto Agora eu acerto Quero ver Manda um louco bicho aí Ô louco bicho Esse é fera meu Vamos lá Menos de um minuto O que que vem? Tato? Tato, Tato Pode trazer Pode trazer Tato, Tato, Tato Deixa eu ver o que que vem aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Constantinopoulos Se você Se você Adriano Se você Acertar Você marca a ponta E empata Levanta os pés Levanta bem os pés Atenção Valendo O que é isso? É É Forma do pudim Ponto para a equipe amarela Não, não, não Não, não Não, não Vai sacanagem isso daí É sacanagem Não é possível É, é, é É porque eu tenho pensando Ponto para a equipe amarela Quem vem? Vem agora a prova do paladar Vem agora Agora a gente poderia fazer o seguinte A gente poderia escolher uma pessoa do auditório do amarelo Uma pessoa do auditório do azul Para fazer a prova do paladar em duplas É Para ver quem é o que vai ser Pode ser? Pode ser Quer fazer agora? Escolha alguém da sua equipe 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 Quero ver Quem vem? Quem vai? Você? Hã? Essa aqui tem cara que come tudo, hein Essa aqui come tudo Aquela ali vai comer a colher Comeu a forma de pudim Vai comer meu dedo Cuidado Você também quebrou até o dente aqui De tanto comer, né? Não, não quebrou o dente Põe aqui, meu amor Senta aqui Qual que é seu nome? Fala no microfone Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Já entendi Tudo bem E o seu nome qual é, amor? Ingrid Ingrid Responsabilidade Põe a venda nas duas É o povo na TV É o povo comendo na TV É o povo vendo o povo Pelo amor deus O povo vendo o povo na TV Atenção Tá até rezando de amarelo Deixa eu ver o que vem aí Mas aqui Esse pessoal não pode soprar, hein Esse pessoal também não perde a oportunidade Vem pessoa da plateia Já quer colocar Pegou? Toma Pronto Pega o seu Quem será que vai marcar a ponta? Vai lá, atenção Atenção valendo Põe na boca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Guarda pela Presunto Peru Peru O peru fedido Muito bem, Lux Gola Era sensacional a fábrica, adorei a visita Adorei, muita tecnologia Bom, Magrão, quer dizer que você vai revelar agora o que tem aqui Magrão, que legal Que legal Quem vai brincar aqui na prova do bicho? Quem vai brincar na prova do bicho? É o Jaime? Essa aqui é a prova do bicho É muito legal Tem muitos bichos aqui E ele vai pôr a mão no bicho De olhos vendados ele tem que me dizer Qual bicho é Que bicho é Agora, não mostra ainda Ele já tá com a venda O Cirilo tá com a venda e com o fone Cirilo, você tá ouvindo alguma coisa, meu filho? Tá ouvindo alguma coisa, meu filho? Meu filho, você tá ouvindo alguma coisa? Põe direito esse fone Tá ouvindo, Cirilo, alguma coisa? Cirilo! Cirilo! Não tá ouvindo nada Não foi a mãe Tá bom, tá bom Quem acertar mais bichos ganha 200 pontos Revela Seguinte, Jaime Tem muitos bichos na sua frente Você tem que pegar pra atirar o pano preto Tem muitos bichos Você vai pegar o bicho Cuidado, calma Você vai pegar o bicho Vai tentar adivinhar Se você não souber, passa pra outro Tranquilo Agora tem coisas aqui no meio que não são bichos Ah, que delícia Beleza? Então, além de saber qual bicho que é Você tem que perceber se é bicho ou não Tá preparado? Tá, tô, vamos lá Quanto que é o tempo, Magro? Um minuto? Calma, um minuto Calma, um minuto Atenção, um minuto no vídeo Valendo, vai Pegue Tira ele Esse, o que é? O que é esse bicho? Pera aí, pera aí É um elefante Elefante, muito bem acertou Elefante Um elefante Não sofrem, não ajudem O que é isso? Tem um rabo Pera aí Tem quatro patas É... O que é esse? O tamanduá Não, não é tamanduá Cachorro Pega outro Pega outro Cachorro, pera aí Não, não é cachorro Esse o que é? Tartaruga Tartaruga, muito bem Acertou mais um tartaruga Ursinho de pelúcia É urso Urso? É panda Urso Não é urso É uma almofada isso aqui Ele acertou, mas não vale Ah, ok Ah, eu acertei É galinha Galinha, não O que é isso? 22 Isso aqui é um bicho É pato Pato, não Não é pato É uma afe Não, não é Mas não é pato Caramba Isso o que é isso? Hipopótamo Hipopótamo, muito bem Jogou bem, jogou bem Pega mais um Pegou Agora, o que é isso? É, pera aí Isso aqui não É um bicho isso aqui Vou saber Vai acabar Vai acabar Só pega o mesmo É um Parou Quantos ele acertou? Três Essa prova pode ser até maior Porque é boa Ai, gostei Ai, ai Muito bem Bom, legal Põe tudo aqui Põe tudo aqui Põe tudo aqui Nossa, cada bicho Olha esse aqui É muito legal Oi Tudo bem com você? Pra que o pescoço tão grande? Muito bem Quem vem? Cirilo Traz o Cirilo aqui Não tira não, Cirilo Vem aqui Traz o Cirilo Pronto Acertaram três É isso? Três Se o Cirilo acertar Três ou mais Empata Ou pode ganhar Cirilo, é o seguinte Na sua frente, Cirilo Só tá aparecendo Só o topo da cabeça É isso Cirilo, na sua frente Tem muitos bichos E tem também algumas coisas Que não são bichos Você tem que sentir com a mão O que é Tá bom? Tá E me falar Se você não souber Solta e pega outro Tá? Tá Tá bom? Tá preparado? Tô Põe um minuto no vídeo Vai, sobe Cirilo Levanta o pezinho Olha isso Sobe Mais perto Mais Mais Opa, aí Cirilo Pronto Cuidado pra você não cair Tá pronto aí? Tô Pronto Atenção Tempo no vídeo Valendo, vai O que é isso? É um cachorro Uma girafa Uma girafa Pronto, acertou Primeiro girafa Esse daqui É um É um ursinho Não É um macaquinho Não É um hipopótamo Não É um porquinho Porquinho? Muito bem Isso daqui é um Ornitorrinco Sei lá Não É um Próximo É um pássaro Pega o outro Pega o outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse daqui É um É um cachorro É um leão É um gato Não É um pássaro E esse? Se acertou dois por enquanto Olha o tempo 20 segundos Esse daqui É um hipopótamo Hipopótamo Se acertar mais um Vai, vai Pega esse grandão O que é isso aí? O que é isso aí? Esse daqui não é nada Não é nada? E esse? Esse daqui é um jacaré Jacaré Esse daqui é um macaquinho Não, não é Acabou Quantos ele acertou? Quatro Ponto para a equipe Amarela Isso Muito legal Gostei Gostei Muito bem Quem vai levar melhor No programa de hoje Se você acha que o time azul Vai ganhar Mande o número 1 Para 44944 É de graça Não paga nada Põe o número 1 No seu celular No seu celular Envie para 44944 Se você acha que o time amarelo vai ganhar Aí você manda o número 2 2 para 44944 Você não paga nada Todo o Brasil está mandando Olha quantas mensagens chegando Muitas mensagens Muitas, 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 muitas E daqui a pouco Tem o placar nacional Vamos ver qual equipe foi mais votada Participe Vamos agora testar o conhecimento Das equipes Equipe amarela E equipe azul Vamos ver quem vai levar a melhor Perguntas Quem começa respondendo Quem está na frente E quem está na frente É a equipe amarela Com 550 pontos Equipe azul tem 200 Atenção Mário, Cirilo, Alice e Graça Pergunta Não sofrem, não ajudam Que nome damos ao período de tempo Que compreende 10 anos Responde ou passa Que nome damos ao período de tempo Que compreende 10 anos Responde Qual a resposta? Década Certa década Ou decênio Muito bem Começa bem Equipe amarela Qual o nome do empregado Das famílias ricas Que sempre é suspeito Quando alguém comete um crime Responde ou passa Qual o nome do empregado Das famílias ricas Que sempre é um suspeito Quando alguém comete um crime Tem um crime na mansão Responde ou passa Responde Foi o Cirilo que ajudou Mordomo Certa resposta Muito bem Eu ouvi falar que o Cirilo tem mordomo Você tem mordomo, Cirilo? Não Pergunta Ah, pois fui eu Você é porque, né? Tu sabe, né? É verdade É meu amigo ali, né? A graça é amiga dos mordomos, né? Pergunta Em que país nasceu Joseph Blatter? Joseph Blatter É o polêmico Ex-líder do futebol mundial O cara? Pode ser Joseph Blatter Joseph Blatter É, passaram Responde ou repassa Em que país nasceu Blatter? Polêmico líder mundial Não é isso que ele nasceu, hein? Responde Ou repassa Tempo para em que casou Cinco Quatro Três É, repassa Jogaram de volta Responde ou paga Paga, paga, né? Nasceu na Suíça Na Suíça Vamos pagar Vamos para a prova Quem vem para a prova? Quem vem, vamos lá Põe aí Isso Põe o baldinho Já conhece bem essa prova, né? Tá torto aqui Tá certo? Tá torto aqui, ó Tá virado Foi certo aí Isso aí Não, não vira Tá torto aqui Aí Pronto Atenção, hein? Dez bolas em quarenta segundos Valendo Vai, vai, vai Vai, vamos ver, vai Vai, quero ver Pegou, pegou a primeira Quase pegou a segunda Bateu no aro Vai jogando Pegou agora Não, não pegou Uma só Duas agora Duas Será que pegou mais uma? Duas bolinhas ainda Vinte e três segundos Ih, caramba Vai dar errado A equipe Azul vai ganhar duzentos pontos Tem quatro Dá tempo ainda Vai Vai, Mario Vai, Cirilo Tem seis bolinhas Tem dez segundos Dá tempo ainda Pegou mais uma Tem sete Tem sete Vai dar tempo Cinco segundos Tem oito Tem oito Tem oito Dois Vai acabar Não conseguiram Ponto para a equipe Azul Isso é muito bom para a equipe Azul que vai a quatrocentos pontos e pode buscar empate agora Respondendo as perguntas Respondendo as perguntas para quem você está torcendo aqui no Carrossel Equipe Azul e Equipe Amarela Vamos lá Atenção Adriano, Jaime, Marcelino e Rafael Que nome damos ao passeio ou viagem recreativa escolar, geralmente de curta duração? Responde ou passa Responde ou passa Responde Qual a resposta? Excursão Certa a resposta? Excursão! Pergunta para a equipe Azul Espécie de balde provido de alça e também de bico com chuveirinho na ponta usado para regar plantas O que é? Responde ou passa É muito fácil Responde Qual a resposta? Regador Certa a resposta? Regador Vou botar um pouquinho mais essa equipe que está com muita moleza Você vai saber O Jaime vai saber Que nome se dá ao tambor que junto com a sanfona e o triângulo Formam o trio instrumental tradicional do forró Responde ou passa Responde O nome se dá ao tambor que junto com a sanfona e o triângulo Formam o trio instrumental tradicional do forró Dê um nome Responde ou passa Responde Se responder errado, cadê tudo, hein, Jaime? Qual a resposta? Zabumba Zabumba A resposta está aí Ei, Sil Cê quer matar o tio, né? Ei, Sil Cê quer matar o tio Exata! Zabumba Zabumba Eu vou mostrar pra vocês Como se dança baian Quem quiser aprender Deixa eu ver o placar A equipe azul já tem 550 pontos, hein, Thali? Tá pertinho Pergunta Vamos falar de sal agora Qual dos oceanos existentes na Terra é o mais salgado? Responde ou passa Cuidado, hein? Qual dos oceanos existentes na Terra é o mais salgado? Qual o mais salgado? Cuidado, pegadinha Passa Pegadinha do Portiolli Vamos passar, vamos passar Escenografia aqui, gente Escenografia Qual dos oceanos existentes na Terra é o mais salgado? Eu provei todos Bebeu um pouquinho de gado Essa daí é bem difícil Responde ou repassa É, repassa, repassa Repassa é melhor, né? Responde ou paga? Nós paga, paga Nós paga Nossa! Não coloca português aqui, não Porque o continhal errava Falou de malda Falou de sacanagem Nós pagamos, mano É claro, né? A gente pagamos A gente pagamos Qual que é o oceano que banha o litoral brasileiro? Qual é? Muito bem Essa seria a resposta atlântico Vamos pagar! Vamos para a prova Prova da gelatina Quantas gelatinas? Quatro gelatinas em 40 segundos Tem que pegar o martelinho Bate aqui A gelatina sai voando E o Jaime vai pegar Quatro gelatinas Desse chapéu especial aqui Adriano É, é Pode ir de frente Bate aí Aí fica melhor Para mostrar Pronto Atenção Valendo Nossa! Que paulada Pegou a primeira Vai agora a segunda Pegou não Caiu Caiu Vai Já quase Pegou a segunda Vai, vai Atenção Agora mais uma Pegou a terceira Mais uma Vai pegar Pegou Conseguiram Será que a equipe azul Agora está liderando? Nem sei Deixa eu ver A equipe azul Tem 750 pontos E a equipe amarela 650 pontos Na frente liderando o programa A equipe e a torcida azul Do Passa Over Passa Pergunta Atenção Adriano, Jaime, Marcelino e Rafael Pergunta Pequeno pedaço de papel Adesivo Geralmente retangular Emitido pelo governo E usado em cartas Responde ou passa Responde Qual a resposta? Selo Certa a resposta? Selo Muito bem Daqui a pouco tem o Biel Cantando aqui no programa Você não pode perder Qual o nome dado ao contorno Ou delineamento do rosto De uma pessoa Vista de lado? Responde ou passa? Responde Qual a resposta? Perfil Perfil Certa a resposta Muito bem Qual a origem? A origem da palavra Zodíaco Qual a origem da palavra Zodíaco? De onde vem? Qual a origem? Responde ou passa? Zodíaco Zodíaco Os astros Aquela cor Signos 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 A gente vai passar Passar Equipe amarela É ruim chutar Aí perde tudo É Você tem uma certeza Mas aí você É que a gente tem Uma ideia Mas é meio complicado Se chutar e perder tudo Vamos repassar Jogar de volta Responde ou paga A gente vai pagar Apagar? Qual seria o palpite? Chinês Ele é grega Grega Certa grega Muito bem Vem quem vai pagar Vamos pagar Olha só Antes de pagar essa prova Olha só o que você vai ver Aqui no Domingo Legal Olha só Muitas atrações A competição está pegando fogo Hoje aqui Carrossel A equipe azul vai realizar a prova Valendo 200 pontos São 9 balões Os dois vão arremessar os dados Tem que estourar os 9 Inclusive se o balão cair Tem que estourar no chão também Se tiver inteiro Se tiver inteiro no chão Tem que estourar Não pode passar a linha verde Tempo no vídeo Atenção Valendo Vamos lá Vai jogando Será que eles vão conseguir? A equipe azul está liderando a competição 16 14 Por enquanto nada Cuidado na linha verde Cuidado Aristóteles Onassis Cuidado na linha verde Vai Vai Faltam Faltam 3 3 segundos também Vai acabar Não conseguiram Ponto para a equipe amarela Pode pôr Pode pôr Mais 200 pontos para a equipe amarela Estou pensando Vai ficar empatada 850 850 E se a equipe amarela Responder essa pergunta agora Passo a liderar o programa Combinar o seguinte Se eles responderem corretamente agora Quero ver uma ola bem legal Atenção Qual o nome popular Dado as pessoas Que compram mercadorias Por atacado Para revenda Geralmente Transportando-as Em sacolas A graça sabe A graça Oh se sei Peraí Só confirmar aqui Com os cus Com os bacurizinhos Tem como repetir a pergunta? Eu já sei Qual é a resposta graça? Eu só não sei se é no feminino Ou no masculino Pergunte de novo Tanto faz São sacoleiros Sacoleiras Certa resposta Eu não vi a ola 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 Certa a resposta Uma Muito bem Passar na frente A equipe amarela Pergunta Calvou Calvou Anatomicamente Palavrinha difícil E aqui se refere a palavra Essa é fácil Corno Responde ou passa Anatomicamente Anatomicamente Aqui se refere a palavra Corno Corno Corrente Marrente está aí Eu atendi montão Lá no Nordeste Não é não É Gente Eu não queria responder Deixa Não, mas Não Tenha certeza Aliás Tem o corno elétrico O corno elétrico É que ele fala Mulher está traindo Ele fala Estou ligado Estou ligado Aliás Seu céu Só quer negociar Bumba era comigo mesmo Também Pois é Tempo para a equipe amarela Cinco Quatro Pode ir Responde Responde A gente é chifre Chifre A resposta está em Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Exata É chifre Chifre Você quer ver o seu Twitter O seu nome do Twitter Aqui no Domingo Legal Aqui no Gczão Aparecendo o seu nome Para você ganhar seguidores Então coloque a hashtag No seu Twitter É Hashtag Domingo Legal Hashtag Domingo Legal Vai pondo aí Que daqui a pouco Vamos escolher uma pessoa Todo mundo colocar E para colocar a hashtag aqui Está aqui em cima Aqui Hashtag Domingo Legal É só colocar assim Tá bom Põe lá Eu quero ver seu nome Estampado aqui na televisão Pergunta Equipe Amarela Pode retirar o equino Da precipitação Cluviométrica É a versão erudita De qual ditado popular Responde ou passa Repete por favor Se a Celso Pode retirar o equino Da precipitação Cluviométrica É a versão erudita De qual ditado popular Responde ou passa Pode tirar o cavalinho Da chuva Certa a resposta Olha a cara da equipe azul Olha a cara da equipe azul A equipe azul Está desanimada Hoje é Programa Carrossel Hoje estão se enfrentando Aqui as equipes Porque o último programa Que eles participaram Não teve a final Então hoje é o Tirateima De Carrossel Aqui no passo Repassa Amarelo Que nome damos A ferramenta usada Para ajudar a calçar sapatos Responde ou passa Que nome damos A ferramenta usada Para ajudar a calçar sapatos Responde ou passa Tempo para a equipe amarela Cinco Quatro Três Calma aí Calma aí Dois Um Responde Responde qual a resposta Não Deus Fala Responde Tem que responder Amado Tem que responder Agora não pode mudar mais Não pode passar Não Responde Não Eu ia dizer Calçadeira Calçadeira Certa a resposta Calçadeira A equipe amarela 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 Que cidade japonesa Chamou-se Edo Antes de ser batizada Com o nome atual Que cidade japonesa Chamou-se Edo Antes de ser batizada Com o nome atual Ah isso daí é Uma cidade muito famosa Tinha o nome Edo Aí mudaram de nome Não Passa Passa Mudaram de nome Passaram Responde Repassa Tem várias Tem várias Que cidade japonesa Chamou-se Edo Antes de ser batizada Com o nome atual Edo E-V-O Edo Tá com medo? É Repassa Repassa Responde Ou paga Paga né Tóquio Tóquio Chamava Edo Eu não sabia Edo Prova da gordinha Dois participantes Da equipe amarela Para a prova da gorda É uma cesta em cada Vou colocar uma Uma bola em cada cesta aqui Marca 200 pontos 25 segundos no vídeo Segura aí Será que eles vão conseguir? Mas agora Eu preciso Marca no relógio Tem relógio aí? Eu preciso de um minuto Eu vou dar um recado Em um minuto Em um minuto Eles vão realizar a prova Mas é um minutinho Bem rápido Segura aí Atenção Brasil Todo brasileiro Pode contar com o seguro DPVAT Se for vítima de acidente de trânsito Mas é importante você saber Que é exatamente nesse momento Que aparecem os atravessadores Pessoas que se oferecem Para resgatar o seguro DPVAT E depois Fica com uma parte do seguro Para eles Lembre-se Você pode solicitar o DPVAT Sozinho E gratuitamente Assim Você recebe a indenização Que tem direito Sem precisar Dividir o valor Com ninguém E muito mais rápido Eu vou repetir Você pode solicitar o DPVAT Sozinho E gratuitamente Não paga nada Assim você vai receber A indenização Que tem direito Por inteiro Sem precisar Dividir o valor Com ninguém E muito mais rápido Você entendeu, né? Seguro DPVAT O seguro do trânsito É muito importante Você fazer sozinho Isso aí Senão o pessoal Leva todo o seu dinheiro O dinheiro é seu É direito seu, hein? Vamos lá Atenção Tempo no vídeo Valendo Acertaram já a primeira Aqui Vai Continua jogando Ajuda Vai Cirilo 20 A equipe amarela Tá com sorte C7 Vai agora Quase Consegui Não adianta Não adianta Quando a equipe Tá com sorte Vou falar uma coisa Pra você Pergunta Pergunta para a equipe amarela Vamos lá Pergunta Valendo 50 pontos Que tipo de líquido Pode ser encontrado Dentro de uma cisterna? Responde ou passa A graça sabe Tá tensa a biologia aqui Que lendária celebridade Antes de colocar aí Não põe ainda Não põe ainda Hoje Teve uma história Que bombou no facebook Foi uma maior comoção No facebook Essa semana agora Quinta-feira De quinta pra sexta Uma família Que teve a casa Roubada no interior Veio morar em São Paulo E começou a fazer brigadeiros Vender na rua Pra sustentar os dois filhos Duas crianças pequeninas Bem pequenininhas Foram pra rua Vender brigadeiro Ali perto da estação brigadeiro E virou uma comoção Na internet Todo mundo comentando O domingo foi lá O domingo legal foi lá Conhecer essa história Você vai saber Por que que eles vieram Pra São Paulo O que aconteceu Como aconteceu Como estão vivendo Onde estão vivendo E quanto estão ganhando Vendendo brigadeiros na rua Como os filhos estão vivendo Que estão Olha É uma situação difícil Mas hoje O domingo legal Vai mudar essa história Então no camarim já O domingo legal Vai fazer Surpresas incríveis Olha só a família Essa família aí Tá indo pras ruas Vender brigadeiro Pra poder comer E levar comida pras crianças É uma história comovente De pessoas lutadoras Que vão ter a vida hoje aqui As vidas transformadas Nesse programa Você não pode perder Inclusive O Bertolazio também Já chegou Do Cozinha Sob Pressão Já tá aqui Vai nos ajudar na surpresa Muitas surpresas Aliás Eu desconfio O que embaixo Desse pano preto Né Magro Tem alguma coisa Relacionada a essa história Eu não sei Deve ser Tem sim Celso Vale muito a grana Magro Vale Vale Muito dinheiro Não só o valor Em grana Como que ela pode Fazer com isso Muito bem Muito bacana Tô muito curioso Daqui a pouco você não pode perder Pergunta para a equipe amarela É daqui a pouquinho Tá Que lendária celebridade inglesa Esteve na inauguração Do MASP Museu de Arte de São Paulo Em 1968 Responde ou passa Eu tinha um ano de idade Eu nem tinha Eu nem pensava em nascer Nem pensava em ser projetada Mas então Tempo Passa Passaram Valeu 100 pontos Que lendária celebridade inglesa Esteve na inauguração Do MASP Museu de Arte de São Paulo Em 1968 Pô Aí é sacanagem É verdade Responde ou repassa Repassa Eu quero de volta Responde ou paga É Vamos pagar né A rainha da Inglaterra A rainha Elizabeth II Ela veio pra cá Mas em 1968 Nossa é Vamos pagar Vamos lá Ela tá viva ainda né Paulão Tá viva né A rainha tá viva né Que interaça Tá uma gatinha Beijo rainha Qual que é a prova A prova da cereja É A prova da Rainha da Inglaterra Vou lá conhecer o palácio dela agora É Pega com a boca as duas E põe aqui ok Estourando os três É Cuidado pra não bater Não Com o queixo Com o rosto Cuidado pra não bater a boca aqui hein De frente De frente é mais fácil Assim isso Atenção Encosta aqui Vamos ver Mais um pouquinho Mais um pouquinho Atenção Valendo Vai Vai Opa Estourou primeiro Pega Pegou Segunda cereja Vai agora a segunda Nossa senhora Vai lá Tá indo rápido Vai agora Nossa Afundou Vai Conseguiram Vou falar uma coisa pra você A equipe A equipe amarela A equipe amarela Tá Tá decolando No programa 1500 A equipe azul Tem 850 No placar Quem vai levar melhor hoje Você acha que a equipe azul Vai virar o jogo Então dê a sua opinião Se você acha que o time azul Vai ganhar O time do Adriano Do Jaime Da Marcelino Do Rafael Mande um Para 44944 Se você acha que o time amarelo Vai ganhar Manda o número 2 44944 Põe lá o número Que você quer mandar Que é 44944 E põe os numerozinhos O número 1 O número 2 É de graça Você não paga nada E daqui a pouquinho Tem o placar nacional Daqui a pouco Tem também Biel Cantando aqui No Domingo Legal Não perca Perguntas agora Com alternativas Para a equipe amarela Que tipo de veículo Corre num velódromo Alternativa A Carrinho de rolemã B Skate C Bicicleta Responde ou passa Que carrinho Ou melhor Que tipo de veículo Corre num velódromo Carrinho de rolemã Skate Ou bicicleta Cuidado Vou perder tudo Tempo para a equipe amarela 5 Passa Passa Responde ou repassa Que tipo de veículo Calma Que tipo de veículo Corre num velódromo Carrinho de rolemã Skate Ou bicicleta Cuidado Vocês vão perder tudo Vocês vão perder tudo Responde ou repassa A gente vai repassar Jogaram de volta Responde ou paga 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 Bicicleta Bicicleta Vamos pagar Não sabia Velódromo Não sabia Aprendi hoje Muito bem Prava do tênis Possivelmente Não vão conseguir Uma bolinha Em qualquer um desses Cinco buraquinhos Aqui Tá bom 30 segundos Para a equipe amarela Tempo no vídeo Valendo Vamos lá Nada por enquanto Vai jogando Nada 23 Nada Quase 21 Conseguiram Sensacional A equipe amarela Tá com tudo Hoje Cirilo Quem vai ganhar Amarelo Quem vai ganhar Amarelo Quem vai perder Amarelo Quem vai perder Amarelo Só dá amarelo No programa de hoje Até na equipe concorrente Pergunta Ai ai Qual é a cobra Mais pesada Do mundo Quero saber agora De cobra Sepentes Qual que é a cobra Mais pesada Do mundo Tem alternativa Não tem Tem Alternativa A Coral B Sucuri C Cobra Cipó Responde ou passa Qual é a cobra Mais pesada Do mundo Eu tenho medo De cobra Eu vou falar uma coisa Pra você Resposta Resposta Responde Responde B Sucuri B Sucuri É porque Coral Ela é Menina Não tem Não tem Pesada É do cipó Mas depende do cipó Se o cipó for grande Não mas é Sucuri Sucuri A resposta está Espera um pouco Um pouquinho Mais Exata Maior cobra Sucuri Já encontrada Tinha 11 metros Mais de 11 metros Pesava 453 quilos Era um cobrão Imagina Imagina um negócio Desse de pegar Deus me livre Eu fui criado em fazenda Dei maior medo Pergunta Em que cidade Do estado do Rio de Janeiro Nasceu Martinho da Vila Nosso amigo Martinho da Vila Muito famoso Em que cidade Ele nasceu onde? Em que cidade Do estado do Rio de Janeiro Nasceu em Duque de Caxias Nasceu em Duas Barras Nasceu em Valença Onde nasceu? Responde ou passa? Passa Passaram valendo 100 pontos Você sabe Jaime Putz Responde ou repassa Em que cidade Do estado do Rio de Janeiro Nasceu Martinho da Vila Dove de Caxias Duas Barras Ou Valença A gente vai Repassar Repassar Jogar de volta Responde ou paga Vai ter que pagar Vai ter que pagar Duas Barras Nasceu Martinho da Vila Um abraço Martinho Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Ei Martinho da Vila Na outra reencarnação Eu quero Eu quero Vir Com essa Esse jeito de viver Do Martinho Ah é Martinho Você é verdade É moleque Muito bem Beijo pra Martinalha também Pra toda a família Bom São 3 batatinhas Em 30 segundos Já quero dizer Que vocês vão perder Vocês não vão Não vão conseguir Atenção Valendo É agora 25 24 Vamos lá Foi uma Já conseguiram uma Não é possível A equipe amarela Tá hoje demais 15 14 10 Você conseguiram a segunda Pode conseguir agora a terceira Não é possível É mais uma Vão marcar ponto Vai acabar 7 6 Vai acabar 4 3 Vai acabar 2 1 Não conseguir Ah é ponto Para a equipe azul Agora Agora é a reação Da equipe azul É agora Domingo 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 legal Pensão Abreano Vai no vacilinho Rafael Pergunta Aleluia Eu não entendo Por que que solta Essas vinhetas Às vezes Eu não entendo Por que que solta Domingo 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 legal Solta As vinhetas Veja todo mundo rindo Alegre Por que? Domingo 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 legal Parecendo Jim Carrey Pergunta Qual dessas palavras Representa Um critério Para a compra De um sapato Quem vai responder É a Marcelina Alternativa A O tamanho B O cheiro C O sabor Responde ou passa Responde Qual a resposta? Tamanho Certa a resposta Tamanho Muito bem Qual desses nomes Não é muito comum Em Portugal Alternativa A Adolf B Joaquim C Manuel Responde Qual a resposta? Adolf Certa a resposta Padaria do Adolf Não vai vender nada Adolf Pergunta Qual desses sentimentos Acompanha Mais comumente O desejo de vingança Alternativa A O amor B O ódio C A amizade Responde ou passa Não que a gente Tá sentindo Ai que horror O que? Não Porque nós vamos ganhar Dessa vez Já tô falando Eu não conheço Tá sentindo o que? Tá sentindo o que? Não A gente É o ódio Ódio Certa a resposta Muito bem É pra cá 1200 A 1750 Muito na frente A equipe amarela Muito na frente A equipe amarela Que horror Pergunta Ódio Ódio Meu Deus Que tipo de material Domingo 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 legal Costumamos bater Três vezes Para espantar A má sorte E que tipo de material Costumamos bater Três vezes Para espantar A má sorte Alternativa A Gelatina Ai que medo Não quero Bate na gelatina Não Bate na madeira Ou bate no concreto Eu respondo Eu respondo É madeira Certa a resposta A madeira É um costume antigo Os antigos acreditavam Que deuses da natureza Viviam nas árvores E ao bater na madeira Estariam invocando A sua ajuda Que legal Coloca a pergunta difícil Celso Bate na madeira Pergunta difícil Pergunta difícil Bateira Adolfo de Manuel Adolfo de Manuel Toma chora 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 Tá ganhando É show Não Tá show Pergunta Pergunta Atenção equipe azul Adriano Jaime Marcelino E Rafael Como se chama O local Onde se pode encontrar Uma coleção Científica De plantas secas Alternativa A Herbário B Floricultura C Estufa Responde ou passa Cuidado Porque tem aqui Pegadinha do Portil Pergunta Como se chama O local Onde se pode encontrar Uma coleção Científica De plantas secas A Herbário Floricultura Estufa Passa Passaram Valendo 100 pontos Agora Equipe amarela Que pode perder tudo agora Responde ou repassa Vou repetir Cirilo Como se chama O local Onde se pode encontrar Uma coleção Científica De plantas secas Herbário Floricultura Estufa E agora Estufa Não é Floricultura Tem todas as flores Não tem só Calma aí Científica De plantas Secas Ele falou Ele falou Certífica Não Calma aí A gente só está pensando Tipo Raciocínio Pensa Pensa Mário Calma aí Calma Calma Ô Jaime Você conhece O Mário É Trabalhou Não é Mário Esse aqui Vai passar Em tudo quanto é Vestibular Porque ele vai Ele vai Tirando as alternativas Boa São 10 mosquinhas Você tem Calma Acho que você não vai conseguir Eu vou negociar ali Porque acho que você não vai conseguir E olha só O que você vai ver No domingo legal Ainda hoje Bom Agora o Jaime vai realizar A prova São quantas 10 mosquinhas 10 moscas Tem quanto tempo 20 segundos Enquanto isso A gente faz uma selfie Aqui Enquanto você faz a prova Vamos publicar Nossa selfie lá Pronto Aí Atenção Deixa eu apitar É a competição do carrossel Hoje Vai ficar longe desse trem aqui Valendo Vamos ver se ele vai conseguir Falta pouco Vai Faltam 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 Falta uma Falta uma Calou Conseguiram A equipe azul Está com sangue nos olhos A equipe azul Quer pegar a equipe amarela De qualquer jeito 1450 pontos A equipe amarela Tem 1750 pontos Estão chegando lá Estão chegando lá Pergunta Quais as cores oficiais De um time rubro verde Rubro verde Alternativa A Preto e verde B Vermelho e preto C Vermelho e verde Vou repetir a pergunta Quais as cores oficiais De um time rubro verde A Preto e verde B Vermelho e preto C Vermelho e verde Responde ou passa Responde Qual Vermelho e verde Certa resposta Vermelho e verde Muito bem Pergunta Que nome se dá aos seres que encontram Que nome se dá aos seres que encontram em outros organismos a fonte de nutrição A fonte de sua nutrição Alternativa A Heterossexual B Heterotrófico C Hereditário Responde ou passa Responde Já que você sabe Já que você sabe tudo dessas coisas Já que você sabe tudo dessas coisas Heterossexual Heterotrófico Você vai saber disso também Vamos ver O que é uma Maria sem vergonha? A alternativa A É uma vizinha assanhada? Ui É um tipo de camisola? Ou é uma flor? O que é uma Maria sem vergonha? Responde ou passa É uma flor É uma flor? Certa a resposta Muito bem, uma flor Ana, vem aqui do meu lado, Ana Vem aqui do meu lado, Ana Ele imita o pauzinho, ó Quem que imita? O Jaime É o Jaime que tá rindo? Jaime, vem aqui, Jaime Deixa eu ver O Jaime Olha lá Você imita, Jaime? Domingo 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 legal É não me engana É não Você começa Passa pra ele E volta pra você, tá? Ele começa Você começa Tem que fazer uma piada, né? O Jaime soltou um bum Muito bom, Ana Muito bom Você vai fazer a propaganda da Ótima FM, tá? Você vai fazer a propaganda Fechado? Já tá convidada Muito bem Pergunta para a equipe azul Que nome damos a uma casa campestra de estilo suíço Comum em Campos do Jordão Feita de madeira? Alternativa A Barraco B Sobrado C Chalé Responde ou passa? Chalé Certa a resposta Chalé Muito bem Qual dessas mulheres não foi esposa de Napoleão Bonaparte? Qual dessas mulheres não foi esposa de Napoleão Bonaparte? Alternativa A Josefina de Bornet B Maria Luisa da Áustria C Madonna Luiz Ticone Responde ou passa? Repassa É a que não foi? Qual dessas mulheres não foi esposa de Napoleão Bonaparte? Se bem que falavam Falam dele, né? Como é que são os nomes? A primeira é a Josefina da Perna Fina Não, é Josefina Boarnet A segunda é Maria Luisa da Áustria E a terceira é Madonna Luiz Ticone É, a gente vai passar Vai passar? Valendo 100 pontos? Responde ou repassa? Gente, eu não faço ideia não Repassa, repassa Responde ou paga Ô, Celso, posso mandar um abraço para um pessoal amigo meu? Não Nossa, por favor Que mancada, não faça isso comigo Pode, pode E qual a resposta? Responde ou paga? É, a gente vai pagar Pagar Madonna Luiz Ticone Que é a cantora Madonna Ela não namorou o Napoleão Bonaparte Vamos pagar Olha a Madonna aí, ó Quanto o pessoal prepara Domingo 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 legal Quanto o pessoal prepara Deixa eu falar aqui, ó Esse aqui é o Portiole Black Edition Que é da Jiquiti É o maior sucesso em todo o Brasil Tem uma marca histórica Quase 400 mil unidades vendidas E se é o mais vendido Eu não sei se é porque é o melhor Ou se é o melhor porque é o mais vendido Mas é o mais vendido O mais querido O mais solicitado O que mais agrada Se você quer comprar um perfume Para o seu namorado Para o seu marido Para o seu pai Para o seu noivo Compre o Portiole Black Edition É um perfume muito bom Eu posso garantir Que quem receber esse presente Vai adorar E é muito barato É só colocar no site da Jiquiti Põe o CEP da sua rua Do seu bairro Da sua cidade ali Vai aparecer uma consultora Bem pertinho Bem pertinho de você Aí você compra E é super barato E é muito bom Muito bom Vamos lá Atenção São quantos? São 10 5 cartolas em 40 segundos 5 cartolas Atenção Atenção Valendo Vamos lá Pegou não Não pegou nenhum Vai, vai Por enquanto nada Vai, Jaime Vai Vai, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Por enquanto nada Vai acabar o tempo 24 Vai Quantas tem? Tem 3? 4 Falta só mais uma É agora É a quinta Conseguiu Conseguiram Domingo Valsa 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 Vienense B Calça jeans C Chapéu de cangaceiro Responde ou passa Levi Strauss Inventou o que? A falsa, a calça ou chapéu? Passa Passaram, agora valendo 100 pontos Equipe amarela Mário Mário, Cirilo, Alice Eu sou quieta Porque eu sou ansiosa Você é ansiosa? Se responder você perde tudo Vai ficar quieta Graça Levi Strauss Inventou o que? A valsa, a calça ou chapéu? Oxente A valsa o que? Ou chapéu Responde ou repassa? Tempo para a equipe amarela A valsa, cinco Jogaram de volta Responde ou paga A gente vai pagar O Levi Strauss Ele, não Ele inventou a calça jeans A calça jeans É o jeans Leves, né? Vamos pagar Vamos pagar Qual que é a prova agora? A prova do guarda-chuva? Ah, essa é difícil, hein? Presta um guarda-chuva aqui pra mim Presta um guarda-chuvinho aqui Será que eles vão conseguir Jogar esse guarda-chuva? Ó, joga o guarda-chuva Atenção, hein? Ó lá Quase Passei perto Você vai saber Depois do meu recado Marca aí Um guarda-chuvinho Pelo menos pendurado Um Um Trinta Um Um Marraba Trinta segundos Atenção Valendo Vai lá Caramba, não Não vale esse Fica pendurado Vinte e três Vamos lá, equipe azul Vamos lá Vamos lá, equipe azul Vai, quase Quinze Vai Quase Treze Vai 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 Nove Vai Quase Oito Vai conseguir Vai, vai E agora Vai acabar o tempo Três Um Um Magrão Domingo 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 Legal Para, Celso Olha, tem que trazer uma câmera aqui pra mostrar aqui, ó Vem cá ver O trem tá bem doido aqui Tem um moleque doido Tá vendo que aqui por dentro aqui, ó Tá enroscado no aro aqui A câmera tá indo A câmera tá indo Olha lá Aqui Aqui Ó Se eu tirar Se eu tirar o azul Ó lá, ó, ó Eu vou cair Eu achei que eu ia cair Ó, se eu tirar o azul Ó, vou tirar o azul Vou tirar o azul Eu tiro o azul Ó lá, ó lá E aí, Magro Ponto Ponto para a equipe azul Domingo 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 Legal Caramba Vamos ver agora quem brinca pela equipe amarela Quem brinca pela equipe amarela Tá na cara Olha lá A Graça Alícia O Cirilo E o Mário Pela equipe azul Quem brinca Olha lá quem brinca na equipe azul Rafael A Marcelina O Jaime E o Aristóteles Onassis O Sr. Adriano Muito bem Bom Pra gente organizar as coisas aqui Lembrando que Torta na cara Não pode soprar Quem tá na bancada Não pode soprar E atenção Crianças É muito importante Bateu no botão Eu paro de falar Ok? Se deduzir a resposta Pode bater Mas eu paro de falar E não vale Torta na cara Não pode soprar Valeu, Biel Obrigado Ô, Celso Celso Oi Celso Eu só queria Eu só queria falar um negócio Pra deixar claro aí Porque podem ter me interpretado mal Na hora que Daquela Da vingança Do ódio É porque eu quis dizer Tipo, vingança Porque eles ganharam a primeira E a gente veio na revanche Só que eu não sabia que era ódio Só que eu não sabia que era ódio Então desculpa aí, gente Se vocês me interpretaram mal Não, vingança Porque vocês sabem que eu amo esses caras Principalmente o Gustavo e o Gian Eles são meus irmãos, meu É muito legal Bacana Legal Não precisava nem se justificar A pessoa sabe que não é brincadeira de game Tem gente que tem coração ruim, né? Cabeça ruim E já pensa besteira Coração muito grande Fica tranquilo Beleza Então guarda Guarda essa faca Guarda o revólver Guarda esse chicote E vamos lá Vou pra brincadeira agora Vamos lá Pergunta Em qual país do mundo Fica a muralha da China? China Certa a resposta Dá uma torta com amor nele Com amor, vai Coração, vai Sai Vem pra cá agora Jaime, Cirilo Os melhores amigos Se enfrentando Sempre Vamos lá Que nome se dá A um instrumento cortante Movido a energia elétrica Usado pelo lenhador Para derrubar Serra elétrica Certa a resposta Para derrubar árvore Serra elétrica Vai sair Vai levar Cirilo Levou Começa assim De leve Daqui a pouco vai lambuzar tudo Quem você acha que vai ganhar? A equipe é variano azul Mande aí 44944 Se você acha que a equipe azul vai ganhar Amante número 1 Acho que a equipe amarela vai ganhar Amante número 2 44944 Manda aí De graça não paga nada Geral placar nacional Marcelina Alicia Mãozinha na orelha Complete o ditado popular Aqui se faz Aqui se paga Certa a resposta Aqui se paga Vai sair Saiu Lambuzada Isso foi igual Passar manteiga no pão Rafael e graça Levar a tortada Tem graça Não tem graça nenhuma Pergunta O que costumamos dizer Da pessoa que tem o nariz grande? Caramba Tem aquelas Aquelas Alternativas? Não Tempo Diz que é mentiroso Não é mesmo? É Não é Narigudo Narigudo Quem tem o nariz grande É o narigudo Ó seu céu Deixa eu falar um negócio Na outra vez Nós ficamos tudo com a cara limpa Entendesse? Ficamos com a cara limpa Esse daí ficou todo assim Tá doido pra minha Olha minha nossa senhora Da sua chineira de tortada Viu? Ele tá doido pra me dar uma tortada Vai levar Eu só queria Eu só queria agradecer de coração A todos os meus amigos do WhatsApp Que quando eu tava perdendo aqui Eles me mandavam mensagens muito carinhosas Imagina Tama Jeg Foi uma 50 Agora Agora é o retorno do Jeg Vai lá Não é o retorno do Jedi Vai Retorno do Jeg Torta nela Vai Saiu Saiu Vem pra cá agora Adriano E vem pra cá Mário Celso Vamos lá Antes da Toda Será que eu poderia agradecer meu colégio? Não Não Tô brincando Pode agradecer Não, eu queria agradecer meu colégio também O Tio Toledo Tia Jo Aqueles que me apoiam Nos estudos e em tudo Que são muito bons Obrigado, viu? Legal, bacana E você parece ser um bom estudante Bom aluno Vamos lá Bom aluno Ah, ainda mesmo Qual o ingrediente de origem animal É o mais importante Fogo É o mais importante da receita da cáfita Carne moída Torta neeeen Vou dançar grego aqui Ah lá, ah lá, ah lá Jaime Eu Cirilo Qual o estado da região sudeste? Não pode ler Qual o estado da região sudeste? Tempo Cinco Quatro Três Minas Gerais Minas Gerais Não Qual o estado da região sudeste Fica mais ao sul? É São Paulo São Paulo Torta nele, Cirilo Vai sair Eu achei que você ia perguntar alguma coisa com esse pão de queijo Assim Olha, nesta segunda-feira tem novidade no Máquina da Fama E a nossa querida Patrícia Bravanel vai contar pra gente qual é Oi Patrícia, fala pra gente qual é a novidade Oi Celso, oi todo mundo E nesta segunda-feira teremos a estreia de um quadro muito legal É o Desafio da Máquina Toda semana um artista diferente vem aqui pra dublar uma estrela da música Dublar? E não tem mimimi não Parou a roleta, tem que encarar o desafio Não E a Sofia Valverde, aquela linda Maria da novela Chiquititas Vai dar o pontapé inicial nessa grande novidade E em julho a gente vai ter novidade É o Máquina da Fama Especial Férias É um mestudinho com atrações imperdíveis Celso, agora não tem desculpa não Tá feito o convite e eu quero te ver aqui dublando, viu? Um beijo Celso, um beijo todo mundo Beijo no Pedro também Ai, olha, fiquei vermelho Fala em dublar, cantar Eu não sei se eu vou encarar esse desafio não Vou me preparar um pouco e depois eu te respondo, tá bom? Então não perca porque amanhã tem novidade no Máquina da Fama Às 11h15 da noite Não perca com Patrícia Bravanel aqui no SBT Marcelina, Alícia Que nome se dá ao barco projetado para rebocar outros barcos? Ui! Ui! Nossa! É fácil! Navio? Não! 4, 3, 2, 1 Navio? Não! Rebocador, rebocador Que pena a Tortanel Vem pra cá agora, Rafael Vem pra cá, Graça que já levou a tortada Pergunta Historicamente, quantas guerras mundiais já aconteceram até hoje? Duas Certa resposta, duas Mais uma tortada na Graça Levar a tortada tem graça Olha, o pessoal tá colocando a hashtag Domingo Legal Hashtag Domingo Legal no Twitter Tá bombando aí Quem mandou? Vai colocar o nomezinho aí? Vai? A Bia Noriega Mandou, olha lá Bia Noriega Larissa Fortini Underline Fortini E o Pedro O Pedro Zoano também é bom, né? E o Pedro Continue mandando Colocando a hashtag Daqui a pouco a gente divulga mais nomes aí, tá bom? Põe aí Vai colocando a hashtag Adriano Mário O que quer dizer a palavra em inglesa? Foot Em português É, como que é? O que quer dizer a palavra em inglesa? Em inglês Foot F O O T Foot 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 Em português Mano, eu acho que eu sei o que é Foot Não é foot É foot Foot Eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou citar Foot 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 Mano, na moral Na moral Ferrou Ferrou? Ai, que ódio Foot Foot É uma parte do corpo Foot 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 Mão é hand Pé é o que? Mão é hand Pé 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 Certa resposta Pé Ai, ai Ai, meu Deus do céu Minha pergunta é como eu leio aqui, eu vou botar nela Qual a celebridade mãozinha na orelha? Qual a celebridade que atende pelo nome de Carlos Massa? Ratinho Certa resposta, Ratinho Vai sair, Ratinho Saiu Mais uma torta Marcelina, Alícia Qual o nome popular da maleta Usada pelos alunos para levar lanche Lancheira Lanche para escola Lancheira Certa resposta Vai sair Saiu Mais uma torta Deixa eu me colocar Seis para a equipe azul Cinco para a equipe amarela Lembrando que a gente ganhou de zero Cabeça a cabeça Pergunta Quanto é Quanto é Duas vezes Quanto é Duas vezes Meia dúzia Bate Quanto é Duas vezes Meia dúzia Olha, professora Ele andou me ensinando umas coisas Acho que é doze, né? Doze Certa resposta Doze É uma dúzia Olha, seu Rafael Tem um monte, seu Rafael Vai lá dar a tortada Olha A gente tem torta aqui para diversão Mas tem uma família que veio do litoral Litoral de São Paulo Aconteceu alguma coisa muito grave lá E eles tiveram que abandonar a casa E vieram para São Paulo com dois filhos pequenos É um casal de jovens Olha, uma jovem E eles começaram a vender brigadeiro Na estação brigadeiro do metrô em São Paulo E ela fez uma página no Facebook Mas a história dela comoveu todo mundo na internet Foi uma semana, quinta-feira agora O Domingo Legal foi atrás Para saber detalhes dessa história E a cada detalhe que a gente se aprofundava Mais emoção vinha Por quê? Dois filhos Estão vivendo de favor Uma dificuldade tremenda Fazendo brigadeiro durante a noite Para vender durante o dia E as crianças nem imaginam Que a mãe e o pai Estão fazendo isso para sobreviver E as crianças vão juntos Com o pai e com a mãe Eles levam os filhos juntos para a rua Olha os dois Estão no camarim do SBT E olha só Esse aqui é o brigadeiro que ela vende Esse aqui Está vendo? Esse brigadeiro é dessa maneira que ela vende É daqui que serve o sustento dessa família Hoje O Domingo Legal já mudou a vida de muita gente Hoje você vai ver A transformação na vida dessa família Eles nem imaginam O que vai acontecer aqui Eles nem imaginam Mas tem muitas Muitas surpresas Tem muita coisa legal Agora não vai ser fácil Por que não vai ser fácil? Ela vai ter que se controlar Ela vai ter que controlar a emoção Para poder ganhar alguma coisa Eu acho que vai ser difícil Mas eu acho que ela vai conseguir Porque é uma mulher lutadora E você tem que conhecer essa história Vale a pena conhecer essa história Que comoveu todo o Facebook Toda a internet Todo mundo curtindo a página dela E o Domingo Legal vai trazer essa história E vai dar uma reviravolta na vida Desse casal Dessa família Vai ser bom demais É daqui a pouquinho Até o Bertolazzi O Cozinha Sob Pressão Quer Sucesso no SBT Está aqui hoje Para fazer parte aí Das surpresas que nós temos Não perca Reúna a família Para você que está em dificuldades É muito bom E para você que já venceu na vida Bom também Para você ver um filme passar na sua cabeça Muito legal Fica com a gente aí Adriano Mário Pergunta Que nome damos ao procedimento cirúrgico Onde um órgão de uma pessoa É transplantado para a outra Transplante de órgão Certa a resposta Transplante Domingo 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 Legal É isso aí Vai sair torta Sai uma de uma Boa Jaime Cirilo Cirilo Você não vai levar torta no cabelo hoje? É Jaime Você não vai dar torta no cabelo dele? Ah ele é meu amigo meu Não vou fazer isso Amigão do peito Amigão do peito? É Esse é Ai ai Que nome se dá a posição mais comum Usada para dormir Ao O nome que se dá A posição mais comum Para se dormir Você parou aí né Parei aí Parou aí Parei aí Então É Dormir de bruxo Não Deitado Não Ao contrário de em pé Que nome se dá a posição mais comum para se dormir Ao contrário de em pé Não Mas quem que dorme em pé meu Deus É só o contrário de em pé Não Presta atenção Não Mas pera aí Quem que dorme em pé Que nome se dá A posição mais comum para se dormir Vírgula Ao contrário de em pé É para te ajudar na resposta Deitado Você quer levar a torta em pé ou deitado Que é Pegadinho do poço Ai Pera aí Tama aqui Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tama mamadeira Torta nele Cirilo Vai Levou Tá muito amiguinho Vou trocar os parceiros Vou trocar os parceiros Aqui Marcelina Alícia Qual super herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark Super homem É o Batman Alô CQC Alô CQC Foi a hashtag CQC É o Batman Não é gente Tá brincando Mas foi ela que apertou Com o homem de ferro Tá brincando que eu vou dar uma tortada nela Você vai dar uma tortada nela Gente é a primeira vez Ah Levou Ah Ah É Só foi o máximo Ai Rafael Quem vem agora a graça Que não me damos a A mãozinha na orelha Que não me damos a flor da roseira Nossa Certa a resposta rosa Vai dar uma tortada nela Vai Vai sair Vai sair Mais uma Mais uma De cima pra baixo Ai ai Família Atende a sua Romera Acesse o site aí Pra saber ela já mais perto de você Pergunta Em que ano nasceu uma pessoa Que em 2015 Completa 16 anos Bateu aqui primeiro 1999 Quantos anos ela tem? É 1999 né Não me perguntou a idade 1999 ela tem 16 anos Em 2015 É É ou não? Não sei Eu nasci em 1989 Eu falei em 2015 em 2015 e nasci em 2000 A pessoa em 1999 Ai por isso Torta nele Certa a resposta 99 Vai sair mais uma tortada Domingo 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 É legal Jaime Cirilo Mão na orelha Eu acho que eu vou Na próxima rodada eu vou trocar aqui Que eles estão muito comportados na torta É Olha lá São amiguinhos demais É Mão na orelha O que a filha da minha tia O que a filha da minha tia É minha Prima Prima certa a resposta Ô Cirilo Vai mais uma Vai vai Ô Levou O Jaime não queria de jeito nenhum De jeito nenhum Ai doeu no coração Doeu Jaime deve ser um baita amigo Baita amigo Bem legal Legal essa amizade Marcelina Alícia Na hierarquia da polícia militar Qual patente está entre o primeiro E o terceiro sargentos Segundo sargento Olha só A raciocinou bem Certa a resposta Ai atenção Vai levar Mais uma Quem está ganhando aqui no torta Deixa eu ver quem está ganhando A equipe amarela tem 11 Aqui pessoal tem 8 Mãozinha na orelha Ai 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 Fácil Se meu apartamento Meu apartamento É do centésimo sétimo Que número está escrito na minha porta Meu apartamento é o do centésimo sétimo Que número está na minha porta Do centésimo sétimo Do centésimo sétimo Do centésimo sétimo Certa a resposta Ai Que medo meu Deus Rafael é sem querer Vai Rafael vai Esse é o seu aniversário da minha mãe Hoje ela faz 89 anos Como é o nome dela? Dona Zuma Vamos aplaudir a Dona Zuma Dona Zuma Dona Zuma felicidade Se eu não fosse atrasar no almoço Você liga pro Celso Tá bom? E ela é uma fofa É 89 anos É uma mulherzinha linda De morrer Linda Você tem que falar da sua peça também Junto com o Dan né Daí na próxima você fala da peça Vai lá Dona Zuma um beijo Muita saúde Tudo de bom pra senhora Vai saiu Saiu Ai na portada Pergunta mão na orelha Adriano Que namidamos ao ser fabuloso Com cauda de serpente Garras e asas Que teria sido morto Águia Teria sido morto por São Jorge Ah não Dragão Faz a dancinha grega aí pra tomar a torta Vai lá Não é o grego que quebra o prato? É? É o grego que quebra o prato? Ai ai Jaime Aqui é o dragão ainda a resposta Deixa eu ver Cirino É uma sacanagem né Cirino O que fizeram com você né Você combinou com ele pelo Whatsapp Falou meu Lá no programa lá não vai dar tortada no meu cabelo Meu cabelo dá o maior trabalho Pô Eu tenho show Eu tenho apresentação Você vai me lambuzar pra que? Fazer o que? É o jogo né Ele é amigo Você vai dar o troco nele? Vou pensar Vai pensar Pergunta Atenção O nome de uma importante cidade portuguesa Que também é o local Lisboa Que é o local onde os barcos costumam atracar Porto Porto Certa a resposta Porto tá nele Vai lá Cirilo Vai dar nele Vai dar nele Vai dar nele Amigo é assim ó Ai ai Marcelino Alícia vocês estão se olhando com uma cara de Do sentimento do Constantinopulos Não 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 Amiga 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 Que nome damos um aparelho Com água encanada Munido de uma torneira Que jorra água Ah tá olhando Tiraram Tiraram Mas tiraram do GC Tiraram Olha lá Tempo Cinco Bomba Não Que jorra água pra cima Da qual se aproxima a boca para beber Bebedouro Torta nela Vai Leve Tiraram Ai ó Ai ó Dá outra Outra Vai por cima Ai meu Deus do céu Rafael Rafael Já tá a peça em cartaz Já tá em cartaz Ele é prêmio Nobel de literatura Uma peça maravilhosa Não percam Muito bem Finalzinho de agosto Olha só o que você vai ver no domingo legal Olha só Eu já recebendo aqui a galerinha de carrossel A competição tá boa Tá super competitivo o programa Quem está na frente aqui na torta É a equipe amarela A equipe azul está perdendo Mas pode virar o jogo ainda É agora Pergunta Mãozinha na orelha E atenção graça Atenção Rafael Que estado brasileiro Abriga cidades de Crato Sobral e Fortaleza Que estado brasileiro Abriga cidades de Crato Sobral e Fortaleza Ceará Certa a resposta Ceará Essa não ia saber Essa não é mesmo Torta no Rafael Vai sair Vai Saiu Mais uma torta Bom por que não tá fazendo barulho o botãozinho Acabou o barulho aqui da Não Quando aperta esse aqui ele não aperta É mas o barulho Barulho Não tem mais Agora voltou E o meu Calma aí Pergunta Agora voltou Em que cidade brasileira Foi inaugurada a primeira emissora de TV Em 1950 Que cidade brasileira É cidade brasileira Foi inaugurada a primeira emissora de TV Em 1950 São Paulo São Paulo Certa a resposta São Paulo Muito bem Vamos lá Jaime Cirilo Que famoso cometa se aproximou muito da Terra Halley Em 1986 Halley Certa a resposta Cirilo Vai sair Saiu Saiu mais uma Marcelina Alícia Marcelina e Alícia Pergunta Qual a cor do cabelo do herói de desenhos animados conhecido como Ribem? É loiro não é? Certa a resposta loiro Muito bem Saiu mais uma tortada Olha Vamos dar um recado aí pro pessoal De Itajubá, Minas Gerais É Hoje tem a peça As Princesas É direção da Luísa Ambiel Um espetáculo infantil muito bom Que você deve levar os seus filhos lá E quem faz parte do espetáculo É Stephanie Alves Que é nossa amiga aqui do SBT Então Não perca hoje Itajubá e Minas Gerais A peça As Princesas Direção da nossa amiga Luísa Ambiel Vale a pena Muito legal Pergunta Rafael Graça Em que país nasceu a fábrica de automóveis Cujo nome é Volkswagen? Que país, não é mesmo? País, é Alemanha Certa a resposta Alemanha Vai sair mais uma tortada Saiu mais uma tortada Jaime Jaime e Cirilo 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 está tão concentrado Cirilo não gosta de perder não O Cirilo não gosta de perder Cirilo Não, né Cirilo Está ouvindo bem? Pergunta Em que tipo de recipiente Ou melhor, é isso mesmo Em que tipo de recipiente São vendidos Mais comumente Os palitos de fósforo Uma caixinha de fósforo Certa resposta Numa caixa O time amarelo está dando um show aqui na torta Tem 21 pontos a 9 da equipe azul Que coisa, hein? Marcelina Alícia Onde pousam e decolam Preferencialmente Os hidroaviões Hidroaviões? Em aeroportos na água Aeroportos na água Aeroportos na água É, na água É, na água Tá certo Tá certo Na água Na água No mar No oceano No lago O bicho desce Bicho desce Rafael, graça Segundo os apaixonados Qual parte do braço Segundo os apaixonados Qual parte do braço dói mais Quando a gente leva um fora? Cotovelo É a resposta cotovelo Agora chegou a vez da vingança Agora eu quero ver Vai sair Saiu Muito bem, daqui a pouquinho Você não pode perder a história Envolvido a eletricidade É usado pelos homens Para fazer a barba Barbeador Que coisa Ele é rápido, hein? Ele é rápido Certa a resposta Vai sair Barbeador elétrico Sai mais uma tortada Ô Mais uma pergunta Mais uma Do Cirilo A última agora A última pergunta Que nome se dá Arcada de pelos Localizada na parte superior do rosto Acima dos olhos Sobrancelha Acima dos olhos E dos cílios E abaixo da testa Sobrancelha A caixa está atrás de você Ele que está longe Ouviu? Torta nele Vai lá Saiu Boa Bom, agora Qualquer equipe pode ganhar A pontuação está muito boa Qualquer equipe pode levar melhor Quem será que vai vencer o programa hoje? A equipe amarela Ou a equipe azul? A equipe do Cirilo Ou a equipe do Jaime? Para quem você está torcendo? Aqui a primeira prova A prova número 1 É do tijolo A prova número 2 Dos parafusos A prova número 3 É da piscina A prova número 4 Dos cadeados A prova número 5 A terrível prova das agulhas E a prova número 6 É a prova da panqueca Que tem que encontrar a medalha E colocar no parceiro Deixa eu ver se está todo mundo preparado Põe o tempo no vídeo Põe lá, Magrão Cronômetro no vídeo Mário, põe aqui Põe aqui Isso 3 lá em cima Tá bom? 3 Pegando 3, tá bom Sincronismo, hein? Atenção Valendo Olha a mão É sincronismo Vai Pegou a segunda vara Vai o terceiro Atenção, vai Ô Pegou pronto Prova número 2 Agora é a prova dos cadeados É a grande decisão Carrossel Carrossel A decisão No passa ou repassa Vamos ver quem vai levar melhor hoje Tem rosca portuguesa, hein? Rosca Isso Foi a primeira Tem que colocar até a pontinha Aparecer Pronto Vai agora pro segundo É o segundo parafuso 34 segundos Quem vai levar melhor? Daqui a pouco Daqui a pouco A história emocionante Da família que vende brigadeiros na rua Para sustentar a família Por que eles tiveram que vir para São Paulo? O que aconteceu na casa deles no litoral? Prova número 3 Agora é batata no alvo Olha a linha verde, hein? Linha verde Vai agora batata no alvo Quase Ele é bom de pontaria Vai acertar Agora Vai Agora Não Vai Nada Se virou na água Pronto Caiu Prova número 4 Agora a prova dos parafusos Alícia Caramba, essa equipe é rápida demais, hein? É agora Será que ela vai passar pelos cadeados com facilidade? É agora 1 minuto e 20 Até agora nada São 3 chaves em cada cadeado 3 chaves em cada cadeado Parece fácil Mas na pressão Não é fácil, não Vamos lá, Alícia O tempo passa No passo Repassa 1 minuto e 25 Nada por enquanto Todas as chaves entram Mas só uma abre Tem que ser organizada na chave Senão você se perde, Alícia Caramba Vai, cadeado Vai, cadeado Segura isso Concentração Ela deve estar pegando a mesma chave toda hora Tem que organizar Segura as chaves nos dedos aí Não, nada por enquanto Não Tenta o número 2 Ih, caramba Passou pro cadeado o número 2 Vai ter que voltar no cadeado o número 1 depois Calma, Alícia Cadeado normal Troca a chave Segura essa aí, outra mão Isso Aí vai ficar melhor Tem que ser organizada Não é possível Não é tão difícil assim Domingo 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 legal Abriu, abriu Abriu pronto Vai, cadeado Número 3 Vai, cadeado Número 3 É o cadeado o número 3 agora Vai agora É fácil Mantenha calma Calma Se ficar desesperada não abre É muito mole A chave que entra e vira É facinho de virar Vamos lá Olha o tempo Brasil 3 minutos e 14 É a gente Quem será que vai levar a melhor hoje Quem vai levar a melhor Equipe azul e equipe amarela Daqui a pouquinho não perca Uma história incrível de emoção Que tomou conta da internet Brigadeiros Na Brigadeiro Saiu o cadeado 3 Vamos agora pro 4 3 minutos e 36 Daqui a pouco tem a prova da agulha Se estão com dificuldade Se estão em dificuldade Se estão em dificuldade no cadeado Imagine na agulha A agulha vai dar desespero Cadeado 4 Vai, tira logo Alícia Você tá muito desesperada Mantenha calma menina Calma 3 minutos e 57 É a decisão É a decisão Ela vira Vai, força Troca a chave É impressionante Eu sempre imaginei que a prova da agulha Seria a mais difícil Vamos lá 4 minutos e 40 Tá demorando muito nessa prova Ninguém demora tanto tempo assim Alícia Ninguém demora tanto tempo assim São 5 cadeados Troca a chave Mas vê qual que você troca Vai agora Isso Não é possível Não é força A chave Eu testei Enquanto você tava lá É muito fácil Eu testei Aí, pronto É só colocar a chave certa Vai agora no último É a chave certa É muito fácil 5 minutos e 12 Demorando muito nessa prova A equipe é manela Caramba, Alícia 5 e 18 Cirilo desesperado Cirilo já desesperado Querendo se afogar Afogar as mágoas na piscina 5 e 28 Nada Não é possível Não é possível Olha lá Quem mandou também Hashtag do Domingo Legal Foi Aline DS Barros Também o Fabiano Tuit E o Pedro Fabrini O homem mais famoso Do Twitter Vale a pena seguir o Pedro Fabrini É muito bom Depois põe aí Deles aí Vai Alícia Não é possível É o cadeado Número 5 5 minutos e 55 Vai, não vira Vai, Alícia Vai, Alícia Como não vira Vai pra agulha Depois volta nessa prova Vai pra agulha Vai pra agulha Depois volta pra cá Vai pra agulha Olha lá É agora É agora que eu quero ver 6 minutos e 43 Ela já passou a primeira Por enquanto ela passou a primeira agulha Passou a primeira agulha Passou a primeira agulha Segura a agulha Segura a agulha Volta pro cadeado Volta pro cadeado Segura a agulha Segura a graça Volta pro cadeado Vamos lá Ela consegue abrir todos 7 minutos e 12 Vai, Alícia Volta pro cadeado É só colocar e virar Vai, nada Por enquanto Ih, caramba Não é possível Ela é desorganizada Na chave São 3 chaves Eu tô pegando 3 Aê Vai, agora Passou lá na agulha Número 2 Agora Número 3 Caramba Que desespero 7 e 35 Vai, passou a 3 Tá indo bem A próxima agora É agulha Número 4 Caramba Conseguiu recuperar bem A graça na agulha Quem será que vai vencer hoje Quem vai levar melhor Passou a 4 Vai agora a agulha Número 5 É a número 5 Vai passar Atenção Vai parar em 8 minutos Vai parar em 8 minutos Atenção Vai parar Parou E passou Caramba Olha lá Já ia mergulhar lá na Ele mergulhou e não precisava Parou em 8 minutos Muito bem Será que a equipe azul Vai conseguir bater os 8 minutos Ou eles vão se enrolar nas provas também Bom Vamos ver o tempo da equipe amarela E como que tá 8 minutos É isso? Bom Se vocês conseguirem Em 8 minutos Pegar a medalha A vitória O time azul vence Atenção Valendo São 3 3 tijolos Não, joga na ponta Meu amor Joga aqui na ponta Na ponta Aí vai Aí isso Pronto Pegou primeiro Começou enrolado Começou enrolado A equipe azul Vai agora Pegou o segundo Mais um tijolo Mais um tijolo É agora Vai Opa Pronto Pegou Prova do parafuso Agora prova número 2 Cuidado que tá liso Dá a volta Vem pra cá Vem pra cá Rafael Dá a volta Isso Tá liso Tem rosca portuguesa também Ao contrário Tá? Senta aí É a equipe azul agora realizando Pra quem você tá torcendo Equipe amarela A equipe azul Quem vai levar a melhor No programa de hoje Trinta e seis segundos Caramba, hein Será que eles vão passar De oito minutos E não vão chegar Na quinta agulha Alice demorou muito Na prova do cadeado Vai Tem que Tem que Vai Com jeito Não é com força Olha o resultado Da enquete 54 59,28 Das pessoas que participaram Pelo SMS Acho que a equipe amarela Vai vencer 40,72 Que a equipe azul Vamos ver agora A equipe azul tá realizando Só falta o Rafael Se enrolar nessa prova Não é força É jeito É jeito Vai devagarinho Pros dois lados Tenta pro outro agora Tenta pro outro Aí isso Vai, vai Aí, vai Tenta agora Troca de parafuso Não é Não entra na força Não entra Vai pro outro parafuso Com essa mesma porca Isso Tenta agora Pros dois lados Vira Não é Não é Vai pro outro lado Vai Não O seu WhatsApp Deve tá cheio de Jeg 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 Não Vai pro outro lado Vai pro outro Vai Vai Agora deu Agora deu Deu a primeira Vai, vai, vai Mantenha a calma Mantenha a calma Parafuso número dois Ai meu Deus do céu Vai lá O WhatsApp chegando Jeg 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 Ha 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 Dois minutos e sete Será que eles vão derrubar Será que eles vão Vão se enrolar também Na prova do cadeado É a decisão Carrossel Aqui no passo repassa Isso O cadeado pronto Agora falta só o terceiro Parafuso Em instantes A história que comoveu Toda a internet Toda a rede social Brigadeiros da Brigadeiro Uma história linda Você vai acompanhando hoje Pronto Agora é a prova número três Cuidado que tá liso Rafael Tá liso Cuidado Batata no alvo Isso Marcelina na água Vai Vai A serba tem que ser Vai Joga forte Vai 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 Nada Vai É agora Aí Pronto Prova número quatro Agora a prova do cadeado Jaime Jaime Você vai se dar mal Nessa prova Jaime Mantenha a calma Vamos lá Já abriu o cadeado Número dois É o cadeado Número três Agora Soltou o balão Do dois Isso Agora é o cadeado Número três Três minutos e vinte e sete Por enquanto tá bom Por enquanto não tem drama Mas ainda vem a prova da agulha pela frente A prova da agulha É pra qualquer um Tremer Cadeado número quatro Agora na reta Vamos lá Jaime Três minutos e quarenta e sete É o cadeado agora Número quatro Incrível Todo mundo perde tempo nessa prova Incrível Ela passou a ser a prova mais difícil Era da agulha Agora parece que a prova mais difícil é essa Quatro minutos e sete Lembrando que eles devem achar medalha pra ganhar Devem passar cinco agulhas e encontrar medalha Vai Jaime Vai Jaime Quatro minutos e dezoito É a decisão do passo repasso ao vivo Para todo o Brasil Pronto Solta agora o cadeado número cinco Quatro minutos e vinte e quatro Só maluco mesmo pra fazer esse programa ao vivo Ai meu Deus do céu Quatro minutos e trinta e cinco É muita emoção ao vivo É bom demais Adrenalina pura Quatro minutos e quarenta Hoje é a grande decisão de Carrossel Os atores O elenco de Carrossel brincando Se divertindo Competindo Ficando com os nervos A flor da pele Atenção Quatro minutos Calma Jaime Calma Toda chave entra Porém só uma vira Olha lá Janaine Arroba Janaine Também o Andrews Andrews que está ali também E o Juliano Senil Todos também colocaram a hashtag domingo legal Obrigado a galera aí Obrigado Ô Jaime Não é possível É É Tenta Mas tem que ser organizado Se não for organizado na chave E entrar no desespero e pegar desse jeito Não dá Segura Segura Jaime Segura o quinto cadeado Segura Vai pra prova da agulha Vai pra prova da agulha Tenta lá um minuto na prova da agulha Agora é o Adriano Essa prova Essa prova Essa prova Já passou a primeira Passou a primeira Cinco minutos e quarenta e oito Quando ele passar a segunda eu volto pra cá Quando ele passar a segunda eu volto pro cadeado Pro Jaime acalmar um pouco Tá muito nervoso Cinco minutos e cinquenta e oito Seis minutos e cinquenta e oito Seis minutos e cinquenta e oito Seis minutos e cinquenta e oito Volta pro cadeado Vai Jaime Vai Jaime É o cadeado agora Vamos tentar Jaime Ficou mais tranquilo agora Tira essa chave Não é Mas não joga a chave assim Não É isso Não é possível Vai Pronto Até que enfim Aleluia Vai na agulha número três agora Agulha número três Tá indo bem Seis minutos passou agora A terceira Tá indo bem Seis minutos e vinte e nove Lembrando que eles devem achar a medalha pra ganhar Vão ter que mergulhar na sexta prova Aí já vem o empate agora Se terminar aí Já dá empate Vence quem tem mais pontos Agora Se ele passar a quinta agulha E mergulhar no tubo Na panqueca E achar a medalha Eles podem vencer o programa Mas tem que realizar isso antes de oito minutos Seis minutos e cinquenta e três Seis minutos e cinquenta e cinco Será que ele vai enroscar na última agulha? Será que ele vai ter dificuldade na última agulha? Está ficando dramático Situação dramática Já passou É agora É agora É agora Vai achar a medalha Sete minutos e quinze Eletrizante Vai achar Vence a equipe agulha Somos campeões No vaso repassar E aí E aí Obrigado.